Então você vê, né, ótimo, mesmo oco, mesmo oco sentido, também é sentido, oco, mal estar, bem estar, vamos colocar assim, né, sem rotular mais nada, tudo isso é passante, né, tudo isso tá passando, né, tudo isso tá passando, tudo isso tá sendo observado, né, só tem sentimento, pensamento passando, mais nada, imaginar o sensorial, só, só passando, 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 muito semelhante, muito semelhante a se observar mesmo aí, nuvem no céu, ou faça outra analogia que você quiser, nem vou entrar com essas parafarnalhas, mas é muito semelhante, como pode ser tão semelhante assim, mas é, muito semelhante, vai se agarrar a nuvem, muito semelhante, muito semelhante, então é muito fácil, como a nossa mente foi condicionada, a nosso viver, a nossa rotina, a esse modo operante, de que você tem que acordar cedo, de que você, cara, nós fomos zoado, velho, nós fomos zoado, eu tenho, sabe, cara, eu não posso bater 100% nessa tecla, mas nós fomos zoado, zoou a estrutura, você entende? Já tacou cedo na escola, já, saca? Aquela música do Pink Floyd, né, Teacher Leave The Kids Alone, né, tipo, já tava, já tava na cara, os caras lá já pegaram também, né, tudo que nós estamos vendo, condicionou a mente, a mente, né, a girar nesse ritmo aí, alucinante, né, então veja, e você percebe mesmo, cara, a mente tá inteiramente condicionada, tá tudo, porque os pensamentos, eles correm num círculo, num círculo tão piquenico, cara, tão, sabe, tão pequenininho ali, cara, tão ridículo, tá sendo visto, mas é tão, sabe, você vê um círculo tão pequenininho, o miolo do looping ali, né, não muda nada, se você, se você for muito atento, você vê que é tudo a mesma conversa de ontem, anteontem, cara, é ridículo, é ridículo, restou mesmo a observação, observação que dá chance de se observar tudo isso e não repetir, entendeu? Então, é uma mudança, né, cara, é uma mudança, né, cara, pelo menos é isso que eu vejo aqui no momento, né, o cara que não pegou a observação, né, ele não tem outra alternativa a não se identificar com aquilo, sair rasgando, louco, né, insan, vivendo aí essa coisa de acúmulo, de ter mais e mais e mais e mais e mais e mais, mas é um personagem que tá acumulando, cara, é um personagem que não existe, não existe, cara, não existe. E sabe o que fica, cara, de mim? Fica uma frase que a Deca uma vez assim, a Deca falou assim uma vez pra mim, e face a face você esquece, porque quando tiver face a face você não vai ver, não vai ter você pra ver, aí arrebentou, né, aí arrebentou, ao mesmo tempo que traz um fudeu, porque é bem isso mesmo, também tem um alívio nisso, né, tem um alívio nisso. Obrigado. 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 Obrigado.